Olá tudo bem com você? Nesse vídeo você vai aprender como alimentar um gatinho doente. Poucas coisas são mais tristes do que um gatinho que se recusa a comer. Se isso estiver acontecendo, ele provavelmente está doente ou depressivo. Se o bichano não se alimentar por mais de um dia, marque uma consulta no veterinário. Enquanto isso, tente resolver o problema em casa. Uma melhor estratégia é oferecer porções menores, mas mais frequentes. Alimentar o bichano a cada uma ou duas horas é o ideal, contanto que ele esteja acordado. Os animais recém-nascidos devem ser acordados para amamentações frequentes. 2. Troque a marca da ração. Alguns gatinhos doentes passam a não ligar para a comida do dia a dia, por isso tente dar algo diferente para estimular o interesse deles. Trocando a marca ou o sabor, o bichano acabará aprovando a ração. Na hora da doença, até mesmo quantidades pequenas podem fazer a diferença. Aqui estão alguns alimentos fáceis de ingerir. Ração úmida à base de molho, sachê para filhotes sabor frago, frango cozido, arroz cozido e sem tempero. 3. Pergunte ao veterinário sobre uma dieta convalescente, a qual é específica para satisfazer as necessidades de animais doentes. Esse tipo de regime é muito denso em nutrientes, portanto um gatinho de 1 kg vai receber todas as calorias diárias em apenas 1 sobre 3 da lata. Há muitas marcas disponíveis no mercado, e elas incluem proteína, a qual arrepara os tecidos do corpo e fortalece o sistema imunológico, gorduras e carboidratos, os quais fornecem energia metabólica para que o animal mantenha os órgãos em funcionamento e lute contra infecções, zinco e potássio, os quais ajudam na cura de feridas, vitaminas e C, além de taurina, os quais estão em P. Propriedades antioxidantes para ajudar o corpo a se desintoxicar e também fortalecem o sistema imunológico. 4. Se o gatinho estiver com o nariz entupido, parará de comer por dois motivos. Não conseguirá sentir o cheiro da comida e terá dificuldades comendo com o nariz desse jeito. Para resolver o problema, aqueça a refeição por não mais de 30 segundos no micro-ondas. Isso vai realçar o aroma e atrair o bichano. Além do mais, o gosto também vai ficar bem melhor. Limpar o nariz do animal com gotas específicas também vai ajudar. 5. Não esconda comprimidos na ração do gatinho. Esses animais conseguem detectá-los imediatamente, consequentemente, não comerão. Dê os remédios separadamente em intervalos regulares. Não vai ser nada agradável, mas precisa ser feito. 6. É essencial que o bichano se mantenha hidratado. A desidratação nos gatos pode ser um problema grave. Durante os momentos de doença, torna-se ainda pior. Se o gatinho se recusar a beber água, adicione um pouco na ração mesmo. Isso não só vai deixar o alimento mais degustável, como também ajudar na hidratação. A primeira coisa a verificar quando o animal se recusar a beber água é se a tigela está limpa ou não. Os gatos odeiam beber água em locais sujos. 7. Coloque uma quantidade pequena de comida no dedo e dê para o gatinho. Não force, ou o bichano vai se irritar. Apenas tenha paciência e deixe o lamber. 8. Se isso não funcionar, use uma seringa. Remova a agulha e encha com o alimento líquido. Segure o gatinho suavemente e insira a seringa no canto da boquinha dela e para evitar que engasgue. Repita o mesmo processo várias vezes variando o posicionamento da seringa para não ficar esfregando a boca em um lugar só. Se não tiver nenhum alimento líquido receitado pelo médico, use leite em pó para gatos, jamais o comum. O alimento deve estar em temperatura ambiente ou morno, não quente. Oi se você gostou desse vídeo se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e muito obrigado por assistir. Quer Deus abençoe. O alimento líquido receitado pelo médico, receitado pelo médico, receitado pelo médico, receitado pelo médico. E aí